Pois bem, meus amigos, aqui da TVCN Brasileiro, você vai conferir a partir de agora tudo de melhor que aconteceu aqui em Santo Antônio de Jesus na abertura da Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano. Várias emoções, a chuva também apareceu em momentos importantes que definiram alguns resultados. E você confere a partir de agora tudo o que aconteceu aqui em Santo Antônio de Jesus na abertura da Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano. Se liga aí! Josenildo Santos aguardando para ser autorizado o início da partida. Já faz o sinal para Servilho, faz o sinal para Jackson. Apita o árbitro! Bola rolando para você na TVCN Brasileiro. Sendo perguntando qual é o local desse jogo. É no estádio José Trindade Lobo, em Santo Antônio de Jesus na Bahia. O chute de fora! Goleiro soltou na frente e pode sair o gol! Gol! Do Aracajuano! Aí a bola nos pés do capitão, atrasou, Caio pegou, Caio colocou entre as canetas, olha o toque! Bola ficando para baixo, desarmada, a bola voltou agora no pé de Caíque, entrou com ela dentro da caneta, quem sabe a chance, pintou o zagueiro, vai bater! Do Aracajuano! Do Aracajuano! Caíque, camisa número 8! Sobra o Aracajuano, bola para Vítor, Sergipano chegou novamente, tirando de fundo no comum, está pintando o toque para ele, para Vítor, fazer o gol, entrou na área, bateu! Isso, vamos, o goleiro sobrou! Do Aracajuano! Atenção, autorizado, Pedrinho foi lá, marchou, parou, correu, bateu! Para o goleiro, o aracajuano! Estamos aqui ao lado agora de Denilson Maia, treinador da equipe do Aracajuano, Denilson, a equipe fez uma boa partida, tecnicamente e taticamente, a equipe foi dona do jogo, o que fazer agora na próxima partida? Tem um saldo de gols a seu favor? Agora é trabalhar com mais calma, diminuir o ritmo ou continuar nessa partida, nessa intensidade? Boa tarde a todos, nosso time joga, como você viu, né? A nossa formação é sempre a mesma, a gente vai partir para cima, né? Vai para cima para ganhar o jogo, independente de estar aqui ou em qualquer outro campo, a gente vai fazer o possível para a gente conseguir o maior objetivo, que é mais três pontos, para classificar logo o time. E essa vitória de 4x0 deu uma confiança para os garotos, né? Passou uma credibilidade ao time, um time que você tem um conhecimento muito grande. Como é que é essa aproximação entre treinador e jogador? Como é que funciona esse relacionamento? É um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? Há anos, e o Aracajuano é um projeto muito grande, né? Que vai fazer um ano agora. A gente foca em trabalhar com atletas mais novos, né? 2004, 2005. Na categoria 2002, a gente tem pouquíssimo. Onde a gente pode levar esses atletas aí para o Brasil, né? Para o mundo. Como a gente sempre fala, né? O objetivo dessa Copa nossa, da Copa Eco Baiano Brasileiro, é tirar esse menino aí das drogas, né? E poder dar o lazer, o esporte, que é o mais importante. E a gente espera agora de 13h30, a gente fazer uma boa exibição e poder sair com os três pontos, né? Agradecer a César, o auxiliar, ao pastor Elito e toda a comissão. Portanto, essas são as palavras do treinador da equipe do Aracajuano que venceu hoje de goleada na abertura da competição pelo placar de 4x0 e vai tentar sair daqui com mais uma vitória logo mais para ficar com 100% de aproveitamento. Para você que é muito mais TVCM brasileiro em todo o Brasil, no mundo, uma saudação e um forte abraço e estamos de volta para você com a transmissão de Renovo e Desportes Bahia no momento que está sendo executado e no Nacional Brasileiro. É isso aí, o Denilson Maia vai estar conosco quando apita o árbitro, rola a bola, a equipe do Desportes Bahia começa para você o jogo entre Desportes Bahia e Renovo. Assim como aconteceu no primeiro jogo, vai acontecendo no segundo lanceamento do balanário, vai tentar chegar na boca do gol. bateu, gol! 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 Renovo! Leoma! O árbitro vai contando, apita o árbitro, começa o segundo tempo. Renovo e Desportes Bahia, a bola já está rolando. Furou o zagueiro, sobrou, olha a chance, foi bater para o gol. Jaminho fez o toque, vai bater! Gol! 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 Atenção, galera, quem sabe agora nessa copa, não sei de falta, vamos focar na hora, dentro da grandeira, bateu o carceiro para o gol, desvio! Gol! Esporto Bahia 2, Vitor Mingau e Jaquinho, Renovo, um gol de Leonardo. Estamos aqui ao lado de Ricardo, capitão da equipe do Renovo, Ricardo, a equipe não saiu bem agora nessa primeira partida, acabou perdendo, o que fazer no próximo jogo para consertar o tempo perdido e conseguir o resultado benéfico? Boa tarde, tem que ver o próximo jogo com determinação, focado nos detalhes que faltou para nós sair com a vitória, isso aí, infelizmente, não saímos com a vitória, por poucos detalhes, também claro que devia ser a equipe, não fez um belo jogo porque não saiu com a vitória, mas viemos aí no próximo jogo focado nessa vitória aí. A equipe começou muito bem o primeiro tempo e no segundo tempo teve uma queda de produção, o que foi que aconteceu com a equipe do Renovo, que não conseguiu segurar o resultado para sair daqui com a vitória? Um pouquinho de falta de atenção na nossa equipe, que houve os dois gols lá, que deu a nós derrota. Portanto, essas são as palavras do capitão Ricardo, da equipe do Renovo, falando para você aqui na TVCN Brasileiro. Estamos aqui ao lado do treinador Valmir, da equipe do Renovo. Valmir, o que aconteceu com a equipe que não conseguiu sair daqui com a vitória, segurar o resultado, aquele 1x0, pelo menos fazer alguma diferença na classificação do campeonato né, Valmir? A gente pegamos uma equipe muito boa como a equipe do Bahia, saímos na frente, tomamos o primeiro gol, no segundo foi uma falha do zagueiro ali, mas é uma equipe muito boa que a gente vem disputando e vamos ver nas próximas partidas aí, próximos jogos, a gente virar esse jogo aí para manter o time na competição. A sua equipe mostrou que tem um poder de criatividade, de intensidade muito bom. Então, essa é a arma realmente da equipe do Renovo para essa disputa da Copa do Nordeste do Recuncavo Baiano? Com certeza. A equipe, apesar que tem algum desfalque, mas o Renovo sempre está em competição, vai mostrando alguns trabalhos aí, certo? Mas graças a Deus a gente vai se sair bem. Jogamos bem, mas perdemos, mas é resultado de jogos. Pois bem, então essas são as palavras do treinador da equipe do Renovo falando para vocês, amigos telespectadores da TVCN Brasileiro. Estamos aqui ao lado do treinador Carlinhos Fernandes. Carlinhos, a equipe venceu dentro de casa, não tem nada melhor do que vencer no local onde já se conhece os atalhos, né Carlinhos? É, não resta dúvida, né? Foi um jogo difícil, o adversário saiu na frente, mas todo o trabalho foi feito para jogar com bastante pico e o interesse maior de conseguir os três pontos, principalmente dentro de casa. Tivemos algumas dificuldades também na formação do grupo, desde quando alguns jogadores faltaram. Eu acredito que não foi pela chuva, porque eu também tomei chuva, mas a gente precisa ver. Mas mesmo assim, o grupo foi bem definido. Os meninos jogaram muito no segundo tempo, eles correram atrás do prejuízo e isso foi importante para a vitória, o resultado positivo que é importante para a classificação. Parabéns pela vitória e boa sorte no próximo jogo. Eu agradeço também, obrigado e sem dúvida alguma vamos lutar para se manter firme na competição. Competição muito bonita, muito bem organizada, nós estamos, quase que nós não entraríamos por causa da 2 de julho, que já estamos viajando dia 29, mas o próprio coordenador, o Hélito, ele fez com que fizesse uma distribuição nos jogos para não interferir nas outras competições. Isso foi importante, nós temos aí o municipal que estamos disputando também, amanhã já com os jogos, então foi importante. Mas é isso aí, vamos correr atrás. Portanto, aí está o treinador da equipe do Desportes Bahia sempre participando de competições importantíssimas como essa da Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano. Estamos aqui ao lado de Ricardo, da equipe do ED Bahia, que venceu a partida, venceu pelo placar de 2x1. No início do jogo a chuva atrapalhou e vocês acabaram levando o gol. No segundo tempo vocês foram os donos da partida. E agora, no próximo jogo, o que fazer para tentar sair daqui com 100% de aproveitamento também? Com certeza, treinar bastante, não abaixar a cabeça, todo mundo focado para o próximo jogo. Eu sei que está vindo festas aí, mas não podemos se misturar, porque nós queremos ser atletas, então nós temos que seguir esse rumo. E agradecer a Deus, ao professor Carlinhos, ao pastor Wellington, por esse campeonato maravilhoso, por esse campo aí, por essa cidade maravilhosa e só desejo boa sorte para nós e para todos. No segundo tempo você não teve tanto trabalho, mas o primeiro tempo foi bem sufocante e a defesa teve que trabalhar e muito. No segundo tempo o jogo ficou mais aliviado. É bom quando o jogo passa a ser com pouca participação do pessoal da defesa, o jogo fica mais o meio campo para frente, com mais posto de bola. Isso é valioso num jogo como esse? Depende bastante, porque não podemos deixar a musculatura esfriar. Tem que ficar quente, porque existem atletas muito rápidos e eles podem se botar na frente e é difícil de pegar. Então nós temos que estar sempre com a musculatura quente, forte e atento no jogo. Portanto, essas são as palavras do xerifão Ricardo, palavras de seriedade, palavras de maturidade do jogador da equipe da cidade de Santo Antônio de Jesus, para você aqui na TVCN Brasileiro. A pita Cláudio Araújo de Andrade, começa para você Aracajuano e Renovo. É a Copa do Nordeste do Reco, com o Cavu Baiano para você. Comilha Figueiredo presente, a culpa da nossa transmissão, entrou na área, opa, penalti! Por Cláudio Araújo de Andrade, pouca distância do atleta, Gabriela no centro do gol, foi lá, correu, bateu! Para o gol! Do Renovo! Tive o sininho, estaremos aqui avisando sempre quando tiver transmissões. Cobrança da falta, lançamento para o gol, espalma Gabriel! Defende o goleiro! Bola vai pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Renovo, Guilherme vem para a cobrança. Lançamento, bola de novo lá dentro da grande área, passou, Guilherme cortou mal, voltou no pé de Ricardo, a chance do segundo, bateu, desequilíbrio, brabo, sobrou! Gol! Do Renovo! Pedrinho ganhou na bola, e perdeu! Dentro da área, a chance do Tocchiuri vai fazer! Bateu na trava, entrou, é gol! Gol! Colocado pelo árbitro, lançamento na boca do gol, vai para fora! Quando ergue os braços, Cláudio Araújo de Andrade! Final de jogo! O Renovo ganha e assume a ponta da tabela! Um gol no saldo na frente, Renovo 3! Ricardo, Guilherme e Yuri, Aracajuano 0! Pois bem amigos da TVCN Brasileiro, estamos aqui ao lado do treinador Valmir, da equipe do Renovo, que venceu a equipe do Aracajuano pelo placar de 3x0 e assume a liderança do grupo com um gol na frente do saldo. Aracajuano fez 4x0, sofreu 3x0, acabou ficando com 1x0 e a equipe do Renovo assume a liderança com dois gols de saldo. Uma vitória importante para ganhar confiança e a classificação para a próxima fase, que é importante, né Valmir? Com certeza! A gente está na próxima fase do classificado e graças a Deus está aí, acreditamos no potencial dos nossos jogadores, sabia que a gente podia chegar, certo? E acredito agora em diante, a partir de agora, trabalhar mais e aí vamos ver os próximos jogos que tivermos. E o que falar sobre essa abertura da Copa do Nordeste do Reconcavo Baiano, a primeira vez que vocês estão participando de uma competição da organização da WM, Agência Menos Esportivos, o que falar dessa experiência vivida aqui em Santo Antônio de Jesus? É uma Copa muito boa, muito boa, pegando experiência, mas eu gostei muito porque foi algumas revelações de alguns jogadores nossos, certo? Teve uns 3 jogadores nossos que foram revelados aqui nesses jogos, então graças a Deus é isso que a gente quer, porque essa garotada que estão aí precisando disso, precisando de apoio, certo? Precisa que o poder público faça ajuda também, né? E graças a Deus está aí, vencemos o time do Caracajuano, certo? Por 3x0 e qualidade que os nossos jogadores têm, entendeu? E agradeço muito a equipe também, agradeço o professor também pelo grande trabalho, certo? E o Renovo está aí com a presidente Dona Fátima tocando a frente e vendo competição a gente está participando. Portanto, aí foram as palavras do treinador Valmir, da equipe da Associação Desportiva Renovo, de Irarana aqui da Bahia, vencendo esse jogo de hoje e ficando em primeiro lugar do grupo. Lembrando que, como é o grupo C, acaba enfrentando o segundo colocado do grupo D, que ainda vai ser disputado no próximo mês, no mês de julho. Mas já está com o carimbo do passaporte confirmado, a equipe do Renovo classificada para a próxima fase da Copa do Nordeste Brasileiro. Dois jogos, uma derrota, uma vitória, fatura três pontos e o saldo de dois gols marcados. Pois bem, estamos aqui ao lado agora do pastor Wellington Guilharde, organizador também da Copa do Nordeste Brasileiro e também que organiza a Copa do Nordeste do Recôncavo Baiano. É abertura aqui, nada mais que especial em Santo Antônio de Jesus na Bahia. Pastor, o que falar desta abertura de campeonato, o que falar desses primeiros jogos, os três primeiros jogos que nós tivemos aqui, sendo realizados em Santo Antônio de Jesus, né? E na sua opinião, como foi essa abertura da competição? Foi muito boa, né? Três jogos, dez gols, né? Graças a Deus, mais uma vez, não tivemos nenhum incidente, ninguém se machucou, não teve expulsão, a arbitragem conduziu muito bem aí as partidas. com tranquilidade, então de parabéns também. E agradecer a Deus, né? Porque mais uma vez nós conseguimos fazer uma rodada bem sucedida, né? Os atletas teve a oportunidade de mostrar seu trabalho e estamos aí, né? Para fazer essa Copa agora no Recôncavo Baiano, em Constituição da Feira, a gente vai fazer agora em Laje também. Vamos fazer também aqui outra rodada em Santo Antônio de Jesus, depois a gente desce lá para a cidade de Laje, que vamos fazer as oitavas, quartas, semifinal. Muito satisfeito com essa primeira rodada aí, né? Aqui em Santo Antônio de Jesus. E agora, o que esperar até o fim da competição? O que, como organizador, você projeta o que pensa para quando terminar o campeonato dizer essa foi uma Copa perfeita, essa foi uma Copa ideal? É, nós sempre queremos inovar, né? A gente está trazendo no próximo jogo aí já uma filmagem da parte de cima de drone também, né? Nós iremos fazer uma divulgação mais ampla, né? Para a torcida saber dos jogos, né? Que a gente divulgou pouco, então vai ter uma divulgação ampla aí agora para que a torcida compareça, né? Em Santo Antônio de Jesus. Eu já quero agradecer o prefeito Rogério Andrade, o Abel Caldas, né? O presidente da Liga de Santo Antônio de Jesus, né? Hernandes, né? Que nos ajudou. E também o grande servidor também que nos ajudou a organizar a tabela, ajudou também com a arbitragem e está sempre com a gente em mãos dadas aqui nesse grande projeto aí que é a Copa do Reconfu Baiano. Pois bem, é só o começo. Faço convite ao nosso público para acompanhar, curtir e se emocionar com a Copa do Nordeste do Reconfu Baiano. Eu quero convidá-los agora, dia 6 e 7, né? Teremos a outra rodada aqui, outra chave, que será aqui em Santo Antônio de Jesus. Quero convocar aí toda a torcida que venha prestigiar essa Copa que está sediando aqui essas duas rodadas aqui em Santo Antônio de Jesus. Pois bem, essas são as palavras do organizador, pastor Wellington Guilherme, que também faz parte da WM Agenciamentos Esportivos, falando para você dessa Copa do Nordeste do Reconcavo Baiano. Apoio, doutora Jussara, secretário de esporte Isabel Caldas e prefeito Rogério Andrade. Realização WM Agenciamentos Esportivos, Copa do Nordeste do Reconcavo Baiano. A emoção está de volta!